Os próximos concorrentes, seu nome Lúcia e Marisete, Lúcia e Marisete, viu a linda? Vamos lá os jurados aqui, o que? Ah, Paulista, ei Rodrigo, solta o som, vai! Uh, vai, bora, bora! Opa, elas entregam, né menino? O público aqui é loucura, né? A formação music. Vamos lá os jurados, as notas. Marisete, como não dá o novo, velho. Novo da Marisete, né? E você que é muito crítica. Mari, eu tô muito apocrítica. Sete. Sete. E você que é delicada. Marisete é qual? Marisete é ela? Mari, olha só, eu amo mesmo, eu amo. Prelima a todo mundo. E você, Fala, Lucinha? Ela é Marisete. Isso. As notas de Marisete. Já matou, tô? Pronto. Agora é você, meu amor, as notas pra ela. Noito. Não, nota boa, Mari, que você. Oito. Não pode roubar, não, Babu. Olha, não é nada pessoal com você, mas eu vou dar sempre. Muita dor no coração. Mas ela não tá desclassificada, ainda vai competir com ela. É o quê? É justo. É justo. É justo. É justo. Oi, Babu. É o quê? É o quê? O que tá dançando mais? Olha aí. Olha aí. Ô, chora. Tem seis meses, mas não pode. Tem seis meses. Não quero ainda não, a Brateia tem seis. Então, sim. Olha, vamos lá, Dica. A próxima candidata, Dica. Basta aí, Dica. Dica. E teu nome? Eunice. E Eunice. Basta Eunice. Dica e Eunice. E as notas? Abra a roda. Abra a roda, gente. Tem que abrir. DJ, solta o som. Vai, solta o som, bora. Bora lá, Dica e Eunice. Bora. Cadê o som? Bora, valeu, vai. Dica bem faceira. Por favor. Vamos às notas, por favor, jurados. Dica, Dica, Dica. Nove, Dica ganhou nove. Gostei essa crítica. Dica, Dica. Eu vou dar oito. Oito a oito. Gostei. Obrigada. Dica. Eu amei teu sapéu, teu bracinho. Tem que usar Dica, é nove. Nove. Dois nove e um oito, Padica. Ó. Dois nove e um oito. Vamos lá, Eunice. Meu, Eunice. Meu, Eunice. Olha a diferença. Oito. Oito. Oito, Eunice. Meu, Eunice. Dois nove e um oito. Dois nove e um oito. Foi. Bora lá. As três, bora. Vamos às notas agora, né? Agora são três candidatas. Eu dava nota mil. Quarenta. Eita, moleque. Eu dava nota quatro. Quarenta. Eita. Vamos às notas. Peu, Peu, bateu Peu. Peu, 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 Peu. Vamos às notas, calma. Pera aí. Peu. Peu. Deu dez. Papel, você só vai dar papel. Peu. É com você, mulher. Uma pergunta. Você é bailarina? Você é bailarina? Você entregou. Peu. Você é o pleno. Olha, não tem como não dar dez para Peu. Peu ganhou três, dez. Três, dez. Três, dez. Três, dez. Vamos lá. Adriana. As notas de Adriana. Adriana. As notas de Adriana. Não que você não entregou, mas eu tenho que ser de sete. 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 Elas são críticas. Você. Trica. Vou chamar de trica. Nove. Nove. Você. Olha, Adriana. Eu amei. É o que, babu? Esse pai só dá nota baixa. Não xingue não, mulher. Foi. Calma. Vai até a final. Calma. Eita formação. Pronto. E aí, as notas anotou? Vamos às notas de Zinaj agora. Vem Zinaj. Vai cá. Zinaj. Oito. Oito. Por Zinaj. Nada pessoal. Não me leve a mal. Por favor, de coração. Não. Não. Mas você é que tem chegado. Melhor olhar ainda na fala de Fabiana, né? Eu vou com certeza. Maravilhosa. Mas vai melhorar e aqui nós vamos aprender. Eu vou lhe dar quatro. Quatro. Quatro Zinaj. Anotou. Vamos agora. Agora a final. Val. Eu e Maury. Os jurados escolheram. Fica ali. Val. Por favor. Centraliza. Ei, DJ. Solta o sol. Eita. Bora lá. Arrasa. Vem a final, viu? Oxe. A rocha. Lombada. Elas não vão saber nesta rocha. Não vão entregar. Eita. Eita. Elas entregam na rocha, viu? Gente. Estou entoncindo. Pelo amor de azul. Vem o recorso. Lemos a flor da pele da Santa Cruz. Fogo calorosos. Vamos às notas. Vamos às notas de Val. Val da rodagem. Dez. Dez. Val da rodagem. Nove. Nove. Dez. Olha e pá. Cabeu, não é nove. 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 Você agora, teu. 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 Dez. A próxima rocha para teu. Meio entregou, velho. Vou ter a razão. Oh. Você, filho. Maripeu. Essa rocha aí. Dá a câmera pra Maria José. Nove. Meio. Você. Só a câmera pra Maria José. Maré. Maré. Já tem a nossa. Tá uma afobação, gente. Vá, mulher. Nove. Nove. Olha, Maria José. Gostei muito de você na primeira hora. Você foi muito alterada. É, mas eu vou ligar o oito. Oh, que quiso. Temos aqui os ganhadores. Peu ganhou em primeiro lugar. Val. Ganhou em segundo lugar. E Mauro ganhou em terceiro. Ganhou também. Ganhou em terceiro lugar. Ganhou em segundo lugar. Ganhou, foi. Ganhou em segundo lugar. E é só. Ganhou em segundo lugar. Ganhou em segundo lugar. Ganhou em segundo lugar.